Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem gente? Um vídeo hoje esporádico aí, durante o início da noite. Eu quero trazer um pensamento. O Brasil vai ser ainda mais, eu vou dizer assim, dessa forma, ainda mais, porque o que estamos sofrendo hoje já é uma maldição grande, não é? Pois é, o Brasil será ainda mais amaldiçoado. Bom, pela postura que vem tomando certos líderes, vamos falar assim, nós sabemos que o destino é cruel. E também, pela postura de grande parte do povo. Infelizmente, gente, é algo que nós temos que sim falar, infelizmente acontece. Grande parte é um povo incrédulo, um povo aí que está pecaminoso demais. Pecado, eu acredito que todo mundo comete, né? Mas é um absurdo o buraco que o Brasil está se enfiando, o povo brasileiro está se enfiando. E vocês vão ver essa grande demonstração, mais uma vez agora, por exemplo, bem explícita no carnaval. Então, nós vamos ver o carnaval acontecendo, nós vamos ver tudo isso repetir, vamos ver zombação de novo, né? Vamos zombar de Jesus Cristo, vamos zombar da Bíblia. E é o que está acontecendo, né? Então, é um povo que realmente, grande parte, não todos, mas grande parte, tem buscado o que? O precipício, os prazeres, né? Aqueles, apenas isso. E não se preocupado com a salvação, com a vida eterna, com a palavra de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês o que está acontecendo agora. Como o Brasil agora veio a amaldiçoar Israel. Isso mesmo. Contrariando a palavra de Deus. Então, fica até o final desse vídeo aqui, para você não perder o que nós temos que mostrar. O Brasil se posicionou, mais uma vez, contra Israel. Vamos entender? Antes, eu só tenho um recado de 19 segundos para você. Rapidinho. Imagine viajar pelo mundo, e ainda de onde você estiver, fazer dinheiro em dólar. Um sonho, né, gente? Pois é, hoje eu vivo um sonho, e eu quero compartilhar a mesma oportunidade que eu tive com você. Você vai ser capaz de ganhar em dólar, sem precisar ir para os Estados Unidos ou falar inglês. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, e até mesmo, é claro, do Brasil. E para isso, você só vai precisar disso aqui, ó. Um celular. Certo, gente? No final desse vídeo, então, eu vou te contar. Fica até o final. Bom, recado então aí, no final desse vídeo. Como vocês sabem, gente, nós estamos viajando o mundo, né? E agora chegamos em um novo país. Você quer descobrir o que vem pela frente? Entra no canal Trilha Global. Trilha Global, você vai saber. Tem um vídeo hoje lá também. O que diz Gênesis 12, 13? Deus diz a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é interpretado como uma promessa divina de proteção para Israel, e uma advertência contra quem quer prejudicar Israel. Tá certo? Então, já advertência. Fora tantas outras passagens que mostram que Deus vai pegar pesado com aqueles que fizerem isso. Bom, gente, aqui só uma matéria aqui que eu quero mostrar inicialmente. A mídia já começa a jogar assim, ó. Biden não fala com Netanyahu há quase um mês, enquanto a paciência se esgota com o implacável bombardeio de Israel em Gaza. Vamos lá, recapitulando. Dia 7 de outubro, Hamas vai lá, invade Israel, faz uma barbaridade, um ato terrorista contra cidadãos comuns, civis. Mas poderia ser eu, você, que estivesse lá fazendo um turismo, e de repente cai na mão desses caras e sofrer o que essa população sofreu, né? Então eles fizeram com um monte de gente, inclusive até com tailandeses que estavam lá, gente. Então, eu vou ter que falar aqui algumas coisas. É pesado, né? Violaram mulheres, sequestraram, arrancaram cabeça de pessoas, de nenéns. O que mais eu tenho que falar aqui? Fizeram coisas assim que é indescritível. E nós não vimos o Brasil condenar, o Brasil fazer nenhum tipo de moção contra o Hamas, nem chamar de grupo terrorista, muito menos a mídia. A grande mídia, sabe? Essa grande mídia que chama aqueles que estavam na rua pedindo transparência eleitoral, né? As coisas que fizeram, eles chamam de terrorista. Mas esses caras eles não chamam. Então, está dizendo que agora o Joe Biden não tem falado com ele e etc, né? Eu não acredito que isso seja verdade. Bom, Lula apoia a ação da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Então, vamos lá. Vamos entender agora o Brasil a quem pertence e como que está? Vladimir Putin tem um pedido de prisão contra ele na mesma corte. O que o governo brasileiro disse? O que Lula disse? Que é o seguinte, olha, se vier para o Brasil, nós não vamos cumprir isso. O Putin pode vir, inclusive, está convidado e vai ser um prazer recebê-lo. Ou seja, desrespeitou totalmente a decisão da corte. Mas na mesma corte agora, a África do Sul foi e apresentou uma queixa, né? Uma denúncia contra Israel por genocídio. Falando que Israel está fazendo um genocídio em Gaza. Mas eles não citam, por exemplo, que Israel tem todo o cuidado do mundo para não acertar civis. O foco deles são quem? O Hamas, um grupo terrorista que fez os atos terroristas no dia 7. Não cita também que tem, por exemplo, ainda lá, um monte de civis inocentes sequestrados pelo grupo terrorista que, inclusive, estão sendo torturados diariamente e estão sendo feitos como escudo, né? Escudo, isso mesmo, escudo humano. Não cita isso também na moção. Também não há condenação do Brasil quanto a essas questões, como eu disse para você. Então, o problema é o quê? É Israel estar em Gaza aniquilando o Hamas. Esse é o verdadeiro problema. Porque é um grupo aliado de muitos grupos políticos do mundo. Ok? Esse é o verdadeiro problema. Mas eles usam, mais uma vez, o povo como massa de manobra. Para enfeitar o seu discurso. Então, eles pegam e falam. Não, veja bem. É o povo, né? Olha o que estão fazendo com o povo. Coitado do povo. Não tem um pingo de dó do povo, gente. Quem tem é o próprio Israel. Que está livrando o povo de ser ali prisioneiro em Gaza desse grupo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, olha lá. Itamaraty divulgou nota nesta quarta, na qual afirma que Lula apoia a ação apresentada pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Segundo a Reuters, a ação sul-africana pede à corte que declare que Israel violou no conflito contra o Hamas obrigações previstas na Convenção para Prevenção e Repressão de Crime de Genocídio. Israel refuta as alegações da África do Sul. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil criticou o apoio manifestado por Lula. Para quem recebeu aí os navios iranianos, isso aí não é nada. Fundada em 1945, a Corte Internacional está sediada em Haia, na Holanda. A Corte julga disputas entre Estados e responde a consultas de órgãos ou agências especializadas da ONU. Segundo o Ministério das Relações, Lula externou o apoio à iniciativa sul-africana durante reunião nesta quarta com o embaixador da Palestina no Brasil. Então olha só, abre aspas, O presidente Lula recebeu hoje o embaixador da Palestina em Brasília, Ibrahim, para discutir a situação dos palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, depois de decorridos mais de três meses da presente crise. Diz eles aí. Então, eles apoiaram, né? Então, você vê que a África do Sul, por que ela não tomou a frente, por exemplo, para chegar lá e falar assim, eu vou denunciar aqui o que o Hamas fez. Vou denunciar para que eles não voltem a fazer, para que tome medida, etc. Não, não tem. Não tem esse tipo de denúncia. Inclusive, nós não vemos aí mulheres pelo mundo fazendo protestos, nem nada. Por que? Nós vemos aqui, nós vemos protestos como esse. Protestos a favor do Hamas. Olha lá. E eles dizem, não, veja bem, é pelo povo e tal, não sei o que lá. Gente, o povo tentando escapar de Gaza e vários do Hamas lá atirando neles. Então, olha aí. Milhares de pessoas em vários lugares, na Casa Branca, na Casa Branca. Olha lá. Vou até tirar o som aqui, né? Eles quebraram barreiras, tentaram entrar na Casa Branca, tentaram entrar em vários lugares, inclusive conseguiram, né? Muitas barreiras para quebrarem na Casa Branca para acessar. Então, vamos ver. Mas quem é parte desse povo que está aqui? Essas mesmas pessoas do pensamento de esquerda. Isso mesmo. Massa de manobra. Ele pega, tem, ó, agora eu tenho que balançar tal bandeira. Agora eu tenho que defender a pseudociência, a pseudo guerra fulano, etc. É só assim. Eles vão agindo por bandeiras, né? E vão lá. Então, nós estamos vendo o quê? Isso se espalhando, de novo, né? Pelo mundo aí. Tá certo? E, enquanto a americana se aproxima. Então, o caos está instalado nos Estados Unidos, instalado no mundo. Nós conseguimos traçar algumas coisas que vêm pela frente, mas nem tudo. Tem muita coisa para acontecer, tem grandes eventos. E o nosso Brasil, gente, eu sinto muito. É daqui para pior. Eu estou sendo realista com vocês. Não é que eu desejo, não é que eu sou pessimista, mas nós temos que ser realista. O caminho que o Brasil está traçando é um caminho de Venezuela. E atraindo mais e mais maldições. Hoje não tem liberdade no país. Hoje você não pode falar o que você pensa. Redes aí vão ser muito em breve censuradas do caminho que está tomando. Porque a cúpula está unida para isso. Porque o povo ganhou voz. Enquanto isso, as atitudes agora sempre contrárias a Israel. Sempre contrárias. Sempre amaldiçoando Israel. Essa é a verdade. E o Brasil vai atrair cada vez mais desgraça para o próprio país e o próprio povo. Quem vai sambar nisso tudo? O povão, né? Mas tendo pão e circo, muitos aí, a grande massa não vai se incomodar. Tendo o carnaval, tendo o futebol, tendo o BBB, as distrações. Tendo a choqueia da vida para distrair as pessoas enquanto passam horas e horas e horas no celular olhando notícia de famosos. A grande massa vai estar tranquila de boa. Vai sendo levada ali. Quando perceber, não dá mais para fazer nada. Então, infelizmente, é isso que se tornou o nosso Brasil. Para você que é esperto e inteligente, ainda dá tempo de você rever e rever algumas coisas e preparar o teu caminho. Tá certo? Então, é por isso até que eu venho trazendo muitas oportunidades para vocês. Eu quero que, como eu prometi no início do vídeo, que você veja agora o recado que eu tenho aqui. Final. Rapidinho. Agora, como prometido, vou te contar como você pode ganhar em dólar e mudar totalmente aí o seu ano de 2024. Talvez você não acredite, mas olha esse caso aqui da Ana Oliveira. Ela disse o seguinte. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de 2 mil dólares por mês. Obrigada, Thiago. Então, quer entender mais sobre esse ClickBank e essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje? Clica aqui no link abaixo. O meu amigo Thiago vai liberar um treinamento gratuito para você entender como faz para ganhar em dólar pelo Brasil. É uma oportunidade completamente honesta e segura e melhor que paga em dólar. Então, vai lá e aproveita. Bom, a oportunidade está aí, tá gente? Primeiro link na descrição. Só depende de você mudar a tua realidade, da tua família, ainda nesse ano de 2024. E preparar o teu caminho. Porque existem coisas grandes para acontecer nesse mundão e principalmente no Brasil nesse ano. E você tem que estar preparado, tá certo? Aproveita aí. Link na descrição. Um grande abraço. Deixe a sua opinião aqui nesse vídeo que é muito importante. E até o próximo vídeo. Que Deus tenha misericórdia do nosso país.